Música Aonde pensa que vai assim? Para a escola, ué? Nada disso. Na sua escola tem uniforme. É regras da escola. Não gostei desse uniforme. Filha, você ficou linda. Eu te amo, filha. Eu também, mãe. Você é nova, não é? Você tá bem? Muda? Não. Olha, me deixe em paz. Oi, amiga. Oi. Amiga, nem tá frio, que isso? Eu gosto de me vestir assim. Eu tô horrível assim. Você não está, não. Finalmente, eu tiro esse capuz. Por que você fica me seguindo? Mas o que ela tem? Eu sei lá. O que foi? Não é nada. Me desculpa se eu fiz algo de errado. Helena, quer ir hoje pra minha casa? Quem disse que eu sou sua amiga? Nunca seria amiga de uma falsa. Eu pensei que você era diferente. Mas olha só o que você se tornou. As vezes me pergunto. Como uma pessoa tem a capacidade de enganar alguém? Uma palavra pode ser pouco, mas as vezes machuca. Quer ser assim? Machucar as pessoas por dentro? Vá em frente. Mas vai ter uma hora que isso vai acontecer com você. Cada um faz a sua escolha. Não liga pra ela. Ela é uma boba. Calma. Não chora. Você não entende. Ela era minha única amiga. Única? Claro que não. Eu também sou seu amigo. Ora, 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 ora. O que temos aqui? A roxinha. E esse daqui? Quem é? Não te interessa. Saia da minha frente. Não. Oh, tadinha dela. Ela não tem, papai. Fala do meu pai de novo pra você ver o que acontece. Calma. Fica calma. Você é tão fofinha. Irmã. Que coisinha mais fofinha. Namorado da irmã. Somos amigos. Então, filha, me diz, você gosta daquele garoto? Não, mãe. Somos só amigos. Não chora. Ei, vamos brincar? Sim, Karen. Que fofinho. Falou meu nome. Tão de namorinho, é? Maninho, não sabia que você tava aí. Caraca, você conseguiu ser mais baixo do que sua irmã. Não pode chutar. Eu não quero ficar de vela. Então, você aceita namorar comigo? Sim, sim. Não. Não pode chutar. Não pode chutar. Não pode chutar. Espeito. Não pode chutar. Não pode chutar. Amém. Amém.